É conversa a ribeira, é das águas de março É o fim da canseira, é o estrepo, é o chão É a má estradeira, passarinho na mar É a grande atiradeira Uma ave no céu, é uma ave no chão É um regato, é uma ponte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, o fim do caminho Todos acham que eu falo demais E que ando bebendo demais Que essa vida agitada não serve pra nada Andar por aí Barimba, barimba Dizem até Que ando rindo demais E que conto anedotas demais Que não largo o cigarro E dirijo meu carro Correndo, chegando num mês Num lugar Ninguém sabe que isso Acontece porque Vou passar minha vida Esquecendo você E a razão Por que vivo esses dias banais É porque Ando triste Ando triste demais É por isso Que eu falo demais É por isso Que eu bebo demais É a razão Por que vivo essa vida Agitada demais Demais É porque Meu amor por você É tão grande O meu amor por você É imenso É porque Meu amor por você É enorme demais É por isso É verdade É só É porque É isso É onde É É É É É É É por isso que eu falo demais É por isso que eu bebo demais É a razão por que vivo essa vida Agitada demais Demais É por que meu amor por você é tão grande O meu amor por você é imenso É porque meu amor por você é enorme demais O meu amor por você é imenso É só, joguinho, deixa eu ver o que eu sou É só, joguinho, deixa eu ver o que eu sou